Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa e convido você a fazermos Juntos a experiência da hora da misericórdia, desejo de Deus, vontade de Jesus e como Ele nos diz Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso, experimentemos agora a misericórdia de Deus Para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida Acredite, tenha fé Deus tudo pode Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 Diga comigo Deus tudo pode A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas Rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus, divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós, vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia No terço das santas chagas Vamos ao primeiro mistério Contemplar Jesus Que se revela Como caminho, verdade e vida Jesus assim diz Eu sou o caminho A verdade A vida Senhor Fazem-nos contemplar Esta revelação Que busquemos Ou busquemos como único caminho O queiramos Como vida plena E que vivamos Na plena verdade Me ajude a rezar pela juventude Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar nos jovens Diga-nos os nomes Pelos nossos irmãos Irmãs Que se tornam alvos fáceis De tantos males Pela juventude sadia e cristã Rezemos O primeiro mistério Do terço Das santas chagas Na hora da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo mistério, no terço das Santas Chagas, contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu. Jesus passa e o cego Bartimeu grita, Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu. Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Peçamos a Deus como fruto desse segundo mistério do terço das Santas Chagas, que tire todo o medo, que tire toda a paralisia da fé, que tire toda a falta de coragem de um recomeço. Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora. Tirai esse medo, Senhor. Faça-me caminhar de novo. Nesta intenção, rezemos o segundo mistério, na hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Ah, meu Jesus, nesta hora da misericórdia como felizes somos de poder aproveitar os frutos da vossa misericórdia nessa hora da misericórdia no terço das santas chagas vamos juntos contemplar no terceiro mistério Jesus que nos diz eu sou a videira vocês são os ramos meu pai é o agricultor se permanecerem em mim produzirão muitos frutos Senhor faça com que teu espírito seja a seiva a nos nutrir e como fruto desse espírito santo em nós produzamos muitos frutos no mundo, na igreja você que está em casa peça esse espírito santo e vamos colocar como intenção todos os leigos todos os que trabalham na vinha do Senhor vamos rezar por aqueles que são voluntários aqueles que são de pastorais de movimentos dê força dê um são Senhor lembre o nome de algumas pessoas agora o que te vem agora o nome de uma pessoa reze nas santas chagas neste terço o terceiro mistério rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas na hora da misericórdia onde o Filho se entrega ao Pai por amor no terço das santas chagas somos chamados a contemplar o encontro de Jesus nosso Salvador e Redentor com Zaqueu ah Senhor eu quero ser Zaqueu eu quero te encontrar eu quero ouvir a mesma frase que disseste a Zaqueu hoje a salvação entrou na tua casa Senhor que a salvação entre em minha casa rezemos este mistério o quarto mistério do terço das santas chagas em favor dos desempregados em favor dos que estão precisando necessitados de um emprego rezemos nesta intenção eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, queridos filhos e filhas, louvado seja Deus que nos dá graça de todos os dias mergulhar nessa hora da misericórdia. E nesse quinto mistério do Terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar nosso Senhor Redentor, pedindo os frutos da redenção, contemplar Jesus que anda sob as águas. Não tenham medo, sou eu e Pedro. Senhor, deixe que eu ande, venha Pedro, sem medo venha. Peçamos como fruto a libertação. E de modo particular, a libertação de todos os dependentes químicos, que não tenham medo de vencer as forças contrárias. Tem alguém que você conhece, alguém que você gostaria de dizer, Senhor, que essa pessoa consiga andar sobre as águas revoltas, os ventos contrários. Liberte esta pessoa da dependência química. Rezemos o quinto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, estamos por terminar hoje, na hora da misericórdia, o Terço das Santas Chagas. Mas você tem algo no seu coração e gostaria que colocássemos na missa, amanhã, no Terço da Misericórdia, no Terço das Santas Chagas, por você, por favor. Sinta-se à vontade de ligar 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1, é fácil. A nossa equipe irá atender você, anotar a intenção e nós levaremos no altar do Senhor. 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1. Agora, juntos, concluamos esse momento do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Ainda como parte da Hora da Misericórdia, convido você a ficar comigo. O intervalo é rápido. Eu volto com testemunho, com aconselhamento e, claro, a bênção da casa, da família. Voltamos já. A Misericórdia Amados filhos e filhas, nono dia da novena, por Tua Santa Chagas, Senhor, restaurai o matrimônio. Por Tuas Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, restaurai o matrimônio. Senhor, desde já, nós vos agradecemos, por tantas graças e bênçãos que foram derramadas. Nem terminamos a novena, mas já agradecemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de, nessa novena, refletir com os casais sobre a saúde, a qualidade e a possibilidade de vitória dentro do matrimônio. Amém. Então, não se entregue. Não se entregue. Ainda é o nono dia. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu vos digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Vou repetir essa frase. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então diga comigo, Senhor, eu peço e creio que o matrimônio será restaurado. Eu peço, creio e confio que o matrimônio será restaurado. Eu peço, creio, confio e testemunharei que o matrimônio será restaurado. Amém. Filhos, eu ofereço esse programa por pessoas que ajudam. Programa como esse e 24 horas de programação católica, rádio e TV. Não é pouco não, gente. Nós fazemos algo que só pela graça de Deus e a sua ajuda. Sua ajuda. E eu queria contar mais com pessoas que você sabe que podem ajudar. Você vai dizer, mas essa pessoa tem pouco. Sendo bem sincero, são os que menos têm que mais ajudam. Deus abençoe você, Wender da Silva Pereira de Souza, de Sinop, Mato Grosso. Rudimar Narcísio Rã, Ernestina, Rio Grande do Sul. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Técnico número 1. Ajude-nos a ser missionários evangelizadores. Escute esse testemunho de fé. Meu nome é Tânia, estou em Santo Antônio da Platina e lhe acompanho pela TV Evangelizar. Padre Reginaldo, minha mãe tem 73 anos e há anos faz tratamento da artrose. Mas esse ano, especificamente, ela vem sofrendo muito com os joelhos. Alto ao ponto que me desesperei em pensar que ela pudesse ir para a cadeira de rodas. Em 12 de setembro deste ano, fiz um bilhetinho pedindo a cura ou a melhora dessas dores insuportáveis e coloquei próximo da TV, sempre acompanhando o seu programa. Venho mesmo, antes dessa data, acompanhando a novena da Santa Chagas. Este mês de novembro, recebemos a fitinha vermelha. E quero lhe dizer, padre, abençoado por Deus, Reginaldo Manzotti, minha mãe está andando muito melhor. As dores insuportáveis sumiram. E até dormindo melhor, minha mãe está. Pois, com aquelas dores, até perdi o sono. Venho agradecer e firmar que esse programa é uma ferramenta de bênçãos na face da Terra. Agradecemos por esse presente, padre. Papai do Céu, abençoe cada vez mais esse trabalho esplendoroso do padre Reginaldo Manzotti e sua equipe. Toca o sino, sacristão! Toca o sino, sacristão! De fato! Louvado seja Deus! Bom, eu ia ler um testemunho, mas eu queria falar um pouco da devoção da Santa Chagas. Ela falou da fitinha. Logo, logo, nós estamos mandando gratuitamente de novo, tá? É só uma questão de tempo, que a gente está mandando um mimo atrás do outro, né? E agora, Nossa Senhora do Carmo. E espera um pouco, nós vamos mandar. Mas, eu queria que você visse que nós estamos com as mensageiras da capelinha. E quem nos mandou foi Inivalda de Melo Barreto, Tauá, Ceará. Mas eu queria ver o pessoal de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vamos, gente! Vamos lá! Vai lá no site, padrereginaldomanzotti.org.br, clique, quero ser mensageiro das Santas Chagas. Quero ser mensageiro das Santas Chagas. E você vai receber essa capelinha das Santas Chagas. Por favor, ajude a divulgar as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos e filhas, muitas pessoas pedem sobre agenda. Não dá tempo de eu falar aqui. Então, na dúvida da agenda, padrereginaldomanzotti.org.br, você vai lá, um site todo remodelado e tem agenda. Tá lá bem assim, ó. Padre, aí vai abrir vários, agenda. Tá lá, tá certo, você participa. Nono dia, rezando. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim, meus familiares, protegendo-nos do mal. Agora, como é o nono dia, traga tudo de uma vez só. Tudo que você rezou e diga, Senhor, a Tua palavra hoje me disse. Que se eu rezar, acreditando, já está concedido. Então, Jesus, eu estou aqui. Está terminando a novena, é o nono dia, Senhor. Eu recorro a Tua Santas Chagas, ao sangue redentor. Restaure o matrimônio, Senhor. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da Vossa redenção. Senhor, Senhor, entre nos lugares mais machucados de uma vida matrimonial. Naquelas situações onde a mentira, a rotina, a maledicência foi minando o pacto nupcial. Senhor, faça um milagre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a Divina Benção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o Seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas Suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa novena. Que de novena em novena, graças e bênçãos sejam derramadas. Evangelizar é preciso. Inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto